Olá minhas irmãs, eu tô aqui tratando o peixe que eu ganhei de lija limpando porque eu vou assar ele, vocês vão ver como é que eu vou temperar esse peixinho, vai ficar muito gostoso você gosta desse peixe assado? eu não sou muito fã não não é muito fã de peixe né Vinha? é, por que? eu não sei, mas eu não gosto de peixe não minhas irmãs, eu vou lá pegar capi santo e favaca pra colocar no meu peixe vamos lá comigo ver aqui as ervas pra botar no peixe eu gosto de fritar meu peixe com ervas, né mozinho? gente, isso aí que a gente faz é pra espantar os mosquitos e hoje aqui é um dia cheio de mosquitos aí a gente pega esse bagaço do Dendê e queima é o que, amor? do Dendê? o cacho o cacho do Dendê, aí os mosquitos vai se embora, essa fumacinha aí a flor, a flor do Dendê aí mosquitos, se tivesse muriçoca aqui também ia se embora mas não tem muriçoca, graças a Deus bora lá pegar a folha tô amando isso aqui, ó, apaixonada agora só falta o lado de cá o material acho que acabou capi santo tá guizuzinho minha irmã, eu vou agora fazer o tempero que é pra gente assar essa maravilha aqui, ó essa tilápia maravilhosa, gente lavei ela toda, limpei, ó toda limpinha minha tilápia, bem limpinha mesmo e agora eu vou fazer só o tempero o tempero dela é muito simples, minha irmã só pega Gabi, pega pra mim ali pimenta do reino é, pimenta do reino muito simples o tempero da tilápia, minha gente eu vou botar aqui o alho pimenta do reino bote a gosto, tá bom? bote o tempero do reino a gosto e o que é que você vai colocar, Tati? pelo amor de Deus, mulher me diz capi santo, minha irmã gente, capi santo ele não serve só pra chá não, viu, minha irmã ele serve também pra culinária eu tô lavando assim um capi santo porque, minha irmã eu que cultivo capi santo não é em lugar estranho eu sei a procedência vou colocar aqui os pedaços de capi santo hum, que cheiro bom e favaca boto umas folhinhas de favaca também meu Deus, quanta é, vai, minha irmã isso dá um sabor no peixe porque o peixe, você sabe e a carne do peixe é uma carne mais difícil de pegar sabor, minha filha é mais difícil então se você botar esses apetrechos que eu tô falando aí, minha filha você vai vir vai ficar uma delícia aí você coloca o limão a gosto, tá bom? o limão é do pé daqui de casa mesmo, minha irmã tem hora que eu pego e nem lavo olha, quanto suco nesse limão muito suco, ó esse aqui é o famoso limão boi não sei como é que vocês conhecem aí né, cada região é um nome mas aqui na nossa região é limão boi eu vou bater no liquidificador todo esse tempero e um suquinho do limão vou botar até mais um limãozinho achei que foi porque eu não boto água, né, minha irmã é só suco do limão mesmo esse peixe fica incrível, gente incrível vamos ligar aqui, ó nosso liquidificador bora pulsar aqui pra gente tentar bater esse tempero porque não pode botar água tá pronto agora a gente vai temperar o nosso peixe o certo, o correto é deixar ele malinando ali um dia, né de um dia pro outro outro mas minha filha eu não vou deixar não eu vou fazer ele pra hoje ah, minha irmã eu não botei o sal vai levar pra mim bem por favor o sal que eu não botei minha irmã olha ninguém lembrei eu acho que já tava todo mundo aí já falando o sal o sal cadê o sal que tu não botou vou botar o sal aqui dá uma misturada gente, esse tempero fica isso aqui nasceu o peixe isso aqui tempero tem tá pensando que as pessoas de fora temperam o peixe só com alho e cebola e cebola não não você passa não, né eles temperam assim cheio de ervas é assim que eles fazem sabia ó aí você vai ó isso aqui deixando do dia pro outro isso aqui fica maravilhoso mas a gente não tem tempo pra isso, né minha eu confesso que a gente não tem tempo pra isso vamos temperar aqui rapidinho daqui a pouco esse peixe brilha esse peixe brilha é eu amei esse peixe primeira vez que eu comia esse peixe eu morava lá em São Paulo como o nome desse peixe? Tilape primeira vez que eu comia ele eu me apaixonei foi até o patrão de meu marido que pagou eu lembro lembra ele pagou ele disse pode escolher o que você quiser comer aí já comeu alguma coisa que ele pagou também é a gente sempre comia ele era gente boa tem pena de gastar não ele não tem pena não e a gente dura nós aqui né aqueles peixes fritos aqueles peixes fritos tinha até chefe um barzinho que a gente comia foi aí ele morava pro barzinho e pagava tudo pagava a comida a bebida e tudo mais dizia pode escolher aí que eu pago ele eita duda aí comia todo mundo ele pagava todo mundo tão bom né maravilha isso aqui ficou de sal aí só paguei a carne aqui ó na verdade aqui um dia com o outro aqui nem precisava no instante pegava o tempo mas mesmo assim você vai me dizer como você comia você que é uma pessoa que tem um paladar bem apurado igual o meu a gente nasceu sem dinheiro mas o paladar minha pense é refinado pense no paladar refinado desgosto cara eu hein peguei uma cebola já usada que a gente guarda no alumínio lá dentro da geladeira e vou até assim ó assim mesmo a cebola dá aquele cheiro né mas o sabor gosto mesmo aqui é do capim santo e dos outros ingredientes e o alho né o alho o alho não tem igual e eu vou botar um pouco de óleo e levar no forno e passar não é isso ah não tá pra um é bom você botar o papel alumínio se ele não ele assar né cozinhar e depois você tira um pouquinho na verdade era bom se eu botasse até embaixo que não grudava eu acho que não gruda não é raro fazer na de vidro eu faço mais na de eu faço mais na de alumínio vou guardar aqui o nosso peixe e daqui a pouco a gente tira o meu abre aqui abre aqui tudo já está pronto olha que maravilha que delícia eu vou colocar aqui nesse prato pra gente provar um pedacinho da posta mas minha filha isso aqui tá um divino maravilhoso né se elas pudessem sentir o cheiro é se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá isso aqui hum bom vem cá você dá a nota aqui um delícia não é tio delícia Duda vem provar o peixe não tá mil tá muito gostoso gente eita poxa caramba gente esse peixe meu Deus tá me dando água na boca ô meu Jesus toma gente tá incrível misericórdia minha irmã maravilhoso não tem igual não ela ficou bem fratinha só um pano uma delícia minha irmã esse peixe façam aí na sua residência maravilhoso sem palavras tchau e a